Hoje a felicidade bate em minha porta Hoje a alegria de quem vai e depois volta Hoje é o dia perfeito pra fazer tudo direito O dia perfeito, se eu não pensar assim Quem vai pensar por mim, se a tua fase é ruim Ela chegou ao fim, toda hora é hora e o lugar é lugar Tem que ser agora pra recomeçar e pra nossa história nunca terminar Vem comigo agora a vida melhorar e se você vier Traz a tua fé, pois é a tua fé Que move montanhas, tamanha Pode acreditar, pode acreditar É só acreditar Pode acreditar, pode acreditar É só acreditar Hoje a felicidade bate em minha porta Hoje a alegria de quem vai e depois volta Hoje é o dia perfeito pra fazer tudo direito É o dia perfeito, se eu não pensar assim Quem vai pensar por mim, se a tua fase é ruim Ela chegou ao fim E toda hora é hora e o lugar é lugar Tem que ser agora pra recomeçar e pra nossa história nunca terminar Vem comigo agora a vida melhorar e se você vier Traz a tua fé, pois é a tua fé É que move montanha É que move montanhas, tamanha Pode acreditar, pode acreditar É só acreditar Pode acreditar, pode acreditar Pode acreditar, pode acreditar Pode acreditar, pode acreditar É só acreditar E atenção para a previsão do tempo Em alguns lugares faz sol Em outros pode chover E na tua vida acredita Muita coisa boa pode acontecer Pode acreditar, pode acreditar Pode acreditar, pode acreditar Pode acreditar, pode acreditar É só acreditar Pode acreditar, pode acreditar Pode acreditar, pode acreditar Pode acreditar, pode acreditar É só acreditar Se o coração parar um tempo Eu trago a alma pra lhe ver Eu orientaria o vento Me levando até você É, eu queria te mostrar A melodia pra te confessar Que aquilo tudo não foi por dizer Que revelei o meu amor por você Sempre a última saber É, eu queria te contar Mas cadê, 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 cadê você Ainda posso ouvir a tua voz Ainda posso ouvir a tua voz Me pedindo uma chance pra nós Então cadê, 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 cadê você Então cadê você É, eu queria te mostrar É, eu queria te mostrar É, eu queria te mostrar A melodia pra te confessar Ainda posso ouvir a tua voz Ainda posso ouvir a tua voz Me pedindo uma chance pra nós Mas então cadê você Então cadê você Então cadê você Ainda posso ouvir a tua voz Me pedindo uma chance pra nós Mas então cadê você, então cadê você, vai Ainda posso ouvir a tua voz, me pedindo uma chance pra nós Mas então cadê você, então cadê você Ainda posso ouvir a tua voz, me pedindo uma chance pra nós Mas então cadê você, então cadê você, então cadê você Ué, cadê? Tudo que eu te desejo é sorte nessa vida Acreditar nos seus sonhos realiza Saiba usar o seu momento, mudar a história Tiro teu nome e vai ficar gravado na memória E não se esqueça de mim Combinamos assim Que eu não esqueço nunca de você Tira do rosto essa lágrima Que hoje o tempo é de paz Hoje o tempo é de paz Esse é o nosso tempo Esse é o nosso tempo Aproveite mais Que hoje o tempo é de paz E esse é o nosso tempo Esse é o nosso tempo Aproveite mais Que hoje o tempo é de paz Tudo que eu te desejo é sorte nessa vida Acredita nos seus sonhos realiza Saiba usar o seu momento, mudar a história Que o teu nome e vai ficar gravado na memória E não se esqueça de mim Combinamos assim E eu não esqueço nunca de você Tira do rosto essa lágrima Que hoje o tempo é de paz Hoje o tempo é de paz E esse é o nosso tempo Esse é o nosso tempo Aproveite mais Que hoje o tempo é de paz Esse é o nosso tempo Esse é o nosso tempo Aproveite mais Que hoje o tempo é de paz Esse é o nosso tempo Esse é o nosso tempo Aproveite mais Que hoje o tempo é de paz Esse é o nosso tempo Esse é o nosso tempo Aproveite mais Que hoje o tempo é de paz Esse é o nosso tempo Esse é o nosso tempo Aproveite mais Que hoje o tempo é de paz Eu me pergunto vale a pena esperar A pena esperar A pena esperar Se alguém no mundo Do meu jeito será Jeito será Jeito será Longe Já não importa onde Tua riqueza se esconde Acredita no sonho E insiste Ver Dificuldade existe Mas você não desiste Mas você não desiste não Com a certeza no olhar Que é teu hangar Sempre na vida a gente muito espera Que quando chega dá pra ver de longe E é nessa hora o coração que merra Paciência faz o longe Sempre na vida a gente muito espera Que quando chega dá pra ver de longe E é nessa hora o coração que merra Paciência faz o longe Paciência faz o longe Paciência faz o longe Paciência faz o longe Eu me pergunto vale a pena esperar A pena esperar A pena esperar Se alguém no mundo do meu jeito será Jeito será Jeito será Longe Já não importa onde Tua riqueza se esconde Acredita no sonho E insiste Ver Dificuldade existe Mas você não desiste não Com a certeza no olhar Que é teu hangar Sempre na vida a gente muito espera Que quando chega dá pra ver de longe E é nessa hora o coração que merra Paciência faz o longe Sempre na vida a gente muito espera Que quando chega dá pra ver de longe E é nessa hora o coração que merra Paciência faz o longe Paciência faz o longe Paciência faz o longe Paciência faz o longe Eu me pergunto vale a pena esperar A pena esperar A pena esperar A pena esperar Se alguém no mundo do meu jeito será Jeito será Jeito será Sempre na vida a gente muito espera Que quando chega dá pra ver de longe E é nessa hora o coração que merra Paciência faz o longe Sempre na vida a gente muito espera Sempre na vida a gente muito espera Que quando chega dá pra ver de longe E é nessa hora o coração que merra Paciência faz o longe Paciência faz o longe Paciência faz o longe Sábio de noite eu vou Vou pra casa do céu Sábio de noite eu vou Dançar um pouco e arrastar o pé Sábio de noite eu vou Vou pra casa do céu Sábio de noite eu vou Dançar um pouco e arrastar o pé E a beleza de Maria ela só tem pra dar O corpinho que ela pensa O andar em quebradinho Mas de corra a gente E ela nem nem E ela nem nem E ela nem nem E ela nem nem Pois se ela vem dançar um pouco Eu vou lhe arrumar na um bigada Já ganhei seis Agora vou inteirar São sete meninas, são sete pulou São sete um bigada, seteirade eu dou São sete meninas, são sete pulou São sete um bigada, seteirade eu dou Sábio de noite eu vou Vou pra casa do céu Sábio de noite eu vou Dançar um pouco e arrastar o pé Sábio de noite eu vou Vou pra casa do céu Sábio de noite eu vou Dançar um pouco e arrastar o pé E a beleza de Maria ela só tem Pra dar o corpinho que ela pensa O andar em quebradinho Mas de corra a gente E ela nem nem Pois se ela vem dançar um pouco Eu vou lhe arrumar na um bigada Já ganhei seis Agora vou inteirar São sete meninas, são sete pulou São sete um bigada, seteirade eu dou São sete meninas, são sete pulou São sete um bigada, seteirade eu dou Viva, 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 viva Começa Reflante com os pés na água Libera toda mágoa Despertar Na areia depois da festa Logo a lua é o que nos restava Aquela tarde parecia nos avisar Que a noite poderia acontecer Fechei os olhos então recei com fé E Deus, que é quem vai fazer Derrame o dom sobre nós Abençoe a nossa voz Céu mudou, tá chovendo amor Gotas de amor Derrame o dom sobre nós Abençoe a nossa voz Céu mudou, tá chovendo amor Gotas de amor Céu mudou, tá chovendo amor Gotas de amor Deixa que o amor caia sobre nós E deixa que o amor caia sobre nós E deixa que o amor caia sobre nós E deixa que o amor caia sobre nós Começa Começa Reflante com os pés na água Libera toda mágoa Despertar Na areia depois da festa Logo a lua é o que nos restava Aquela tarde parecia nos avisar Que a noite poderia acontecer Fechei os olhos Fechei os olhos então recei com fé E Deus, que é quem vai fazer Derrame o dom sobre nós Derrame o dom sobre nós Abençoe a nossa voz Céu mudou, tá chovendo amor Gotas de amor Derrame o dom sobre nós Abençoe a nossa voz Céu mudou, tá chovendo amor Gotas de amor Céu mudou, tá chovendo amor, gotas de amor E deixa que o amor caia sobre nós 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 Derrame o dom sobre nós Abençoe a nossa voz Céu mudou, tá chovendo amor, gotas de amor Derrame o dom sobre nós Abençoe a nossa voz Céu mudou, tá chovendo amor, gotas de amor Céu mudou, tá chovendo amor, gotas de amor E deixa que o amor caia sobre nós A CIDADE NO BRASIL 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 Agora quero lutar e te fazer feliz 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 Se está sofrendo, venha correndo, pros braços de quem te ama. O que você demorou a chegar, eu contei cada minuto. Cada segundo é o fim do mundo, se você demora tanto, perco o encanto. Se você não vem, mas a solidão me inspira, o tanto quanto não posso vê-la, como alcançar uma estrela. Lua, menina, estrela, mulher, sol de leão te chama. Se está sofrendo, venha correndo, pros braços de quem te ama. Lua, menina, estrela, sol de leão te chama. Se está sofrendo, venha correndo, pros braços de quem te ama. Lua, menina, estrela, mulher, sol de leão te chama. Se está sofrendo, venha correndo, pros braços de quem te ama. Lua, menina, estrela, mulher, sol de leão te chama. Se está sofrendo, venha correndo, pros braços de quem te ama. Lua, menina, estrela, lua, menina, estrela, sol de leão te chama. Se está sofrendo, venha correndo, pros braços de quem te ama. Lua, menina, estrela, sol de leão te chama. A gente pode tudo quando usa a imaginação Pode ser sim, mesmo que lhe digam que não Errar o alvo é estímulo pra crescer Então vamos dar aquele gás e fazer aquele gau Então relaxa, qual a melhor canção que você acha Escolhe o CD, som na caixa Vamos cantar, cantar até o amanhecer Relaxa, qual a melhor canção que você acha Escolhe o CD, som na caixa Vamos cantar, cantar até o amanhecer Relaxa Relaxa A gente pode tudo quando usa a imaginação Pode ser sim, mesmo que lhe digam que não Errar o alvo é estímulo pra crescer Então vamos dar aquele gás e fazer aquele gau Vamos cantar, cantar até o amanhecer Relaxa Relaxa, qual a melhor canção que você acha Escolhe o CD, som na caixa Vamos cantar, cantar até o amanhecer Relaxa 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 Relaxa, qual a melhor canção que você acha Escolhe o CD, som na caixa Vamos cantar, cantar até o amanhecer Relaxa, relaxa Qual a melhor canção que você acha Escolhe o CD, som na caixa Vamos cantar, cantar até o amanhecer Relaxa Relaxa, qual a melhor canção Que você acha Escolhe o CD, som na caixa Vamos cantar, cantar até o amanhecer A Dia whatever canção que você acha Escolhe o CD, som na caixa Meu coração, amor, partiu atrás Quando o que me encantou, corri pra ver você Atrás da cega, o sol dava pra se esconder Quando você partiu, eu não me esqueço mais Meu coração, amor, partiu atrás Vivo com o olho na ladeira, quando vejo uma poeira, vejo logo que é você Vivo com a orelha levantada, para o lado da estrada, que a tarde assumo o sambê Olha, já estou em unha, saudade, testemunha do que agora vou dizer Pois correndo na janela, me lembro se o meu cantar é um soluço, a galão para uma saber Vivo com o olho na ladeira, quando vejo uma poeira, vejo logo que é você Vivo com a orelha levantada, para o lado da estrada, que a tarde assumo o sambê Olha, já estou em unha, saudade, testemunha do que agora vou dizer Pois correndo na janela, me lembro se o meu cantar é um soluço, a galão para uma saber Galão! Ei! Simbora! Quando o vivo encantou, corri pra ver você Atrás da serra o sol dava pra se esconder Quando você partiu, eu não me esqueço mais Meu coração, amor, partiu atrás Vivo com o olho na ladeira, quando vejo uma poeira, vejo logo que é você Vivo com a orelha levantada, para o lado da estrada, que a tarde assumo o sambê Olha, já estou em unha, saudade, testemunha do que agora vou dizer Pois correndo na janela, me lembro se o meu cantar é um soluço, a galão para uma saber Vivo com o olho na ladeira, quando vejo uma poeira, vejo logo que é você Vivo com o olho levantada, para o lado da estrada, que a tarde assumo o sambê Olha, já estou em unha, saudade, testemunha do que agora vou dizer Pois correndo na janela, me lembro se o meu cantar é um soluço, a galão para uma saber Vivo com o olho na ladeira, que a tarde assumo Vim voando passarinho cantador Improvisando versos pelo ar Na mesma hora me lembrei do meu amor Que fosse embora e nunca mais irá voltar Passarinho canta forte por favor Se por acaso encontrar meu bem Diga que o tempo da tristeza se acabou E um pouco a cada dia o meu amor também Vim voando passarinho cantador Improvisando versos pelo ar Na mesma hora me lembrei do meu amor Que fosse embora e nunca mais irá voltar Passarinho canta forte por favor Se por acaso encontrar meu bem Diga que o tempo da tristeza se acabou E um pouco a cada dia o meu amor também Da noite essa às vezes lembro de nós dois Tocando juras de um amor sem fim Mas de repente o lindo sol se fez E a luz do amor eterno se apagou em mim Você bem sabe que eu te amei como ninguém Te segurava mas você fugia Hoje estou livre desse amor também Vivendo longe de você minha gaiola está vazia Vim voando passarinho cantador Improvisando versos pelo ar Na mesma hora me lembrei do meu amor Que fosse embora e nunca mais irá voltar Passarinho canta forte por favor Se por acaso encontrar meu bem Diga que o tempo da tristeza se acabou E um pouco a cada dia o meu amor também Quando a noite essa às vezes lembro de nós dois Tocando juras de um amor sem fim Mas de repente o lindo sol se fez E a luz do amor eterno se apagou em mim Você bem sabe que eu te amei como ninguém Te segurava mas você fugia Hoje estou livre desse amor também Vivendo longe de você minha gaiola está vazia Paz! Quando a noite essa às vezes lembro de nós dois Tocando juras de um amor sem fim Mas de repente o lindo sol se fez E a luz do amor eterno se apagou em mim Você bem sabe que eu te amei como ninguém Te segurava mas você fugia Hoje estou livre desse amor também Vivendo longe de você minha gaiola está vazia Paz! E antes que comece não me cante a despedida Se a cabeça esquece coração a sua vida Não vai mudar, não vai mudar Tua razão não vai me enganar De procurar em procurar Ainda é pouco pra se encontrar Por quê? Nunca sei o que vou dizer Por quê? Não me diz o que vai fazer E antes que comece não me cante a despedida Se a cabeça esquece coração é a sua vida E antes que comece não me cante a despedida Se a cabeça esquece coração é a sua vida E antes que comece não me cante a despedida Bateu a porta sem muito jeito Bateu a porta sem muito jeito Um beijo na testa em sinal de respeito Se é pra tudo melhorar Pra te ver sorrir Não importa chorar A voz dizendo não mais voltar A incerteza no olhar Coração disse que ainda vai pensar Coração mole que sou Aí já era Coração mole que sou Aí já era Não vai mudar Não vai mudar Tua razão não vai me enganar De procurar em procurar Ainda é pouco pra se encontrar Por quê? Nunca sei o que vou dizer Por quê? Não me diz o que vai fazer E antes que comece Não me cante a despedida Se a cabeça esquece Coração é a sua vida E antes que comece Não me cante a despedida Se a cabeça esquece Coração é a sua vida Bateu a porta sem muito jeito Um beijo na testa em sinal de respeito Se é pra tudo melhorar Pra te ver sorrir Não importa chorar A voz dizendo A voz dizendo não mais voltar A incerteza no olhar Coração disse que ainda vai pensar Coração mole que sou Aí já era Coração mole que sou Aí já era E antes que comece Não me cante a despedida Se a cabeça esquece Coração é a sua vida E antes que comece Não me cante a despedida Se a cabeça esquece Coração é a sua vida E antes que comece E não me conste a despedida Se a cabeça esquece, coração é a sua vida